ai 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 meu deus do céu meu deus do céu é pessoal negócio é o seguinte o vídeo de hoje é só história triste tá esse vídeo é para você proprietário de scooter esse vídeo não é só para esse modelo aqui de moto porque tá algumas coisas é já é recorrente de acontecer nesse modelo específico mas isso acontece com todas as motos e eu tô gravando esse vídeo porque o primeiro prejuízo dessa moto aqui é praticamente metade do valor dela entendeu e olha só o que aconteceu com essa moto trata-se de uma city class ok eu fui procurado para fazer a essa placa não acha mais então foi procurado para fazer a trava daqui de dentro especial que imita lá o virabrequim e logo quando chegou me deparei com isso aqui beleza uma correia dentada estourada isso aqui é sinal de que foi a dentada estourada né a gente já vê como é que tava a secundária aqui ok beleza o variador também tá estourado o olo estourada a parte interna aqui é enfim tá tudo estourado aqui e até aí já vi que tinha alguma coisa muito errada e para vocês terem noção aqui vai ter que ser trocado até o virabrequim cara o problema começou no variador mas também a placa que a face fixa ali ela soltou em algum momento para ter girado desse jeito é a correia dentada estourou então você já imagina um prejuízo tá bom eu não sei nem por onde começa mas vamos lá aqui no virabrequim rapaziada coiu tanto tanta ponta que perdeu tá colado azulou o metal para vocês terem noção esse azul aqui é de temperatura tá imagina que temperatura que não chegou esse aqui ó lá atrás se mexe um pouquinho e o eixo tá travado aqui ó olha só olha só isso aqui e o alumínio travado no eixo na ponta do eixo meu tanta ponta do eixo que não tem salvação vai ter que trocar o virabrequim entendeu uma mão de obra danada aí só para trocar o virabrequim dela olha isso e além disso a comeu a rosca aqui ó perdeu alguns fios bom o variador estourou então é um motivo do variador estourar o miolo ali vai estourar a correia dentada mas a face fixa não solta se tiver com 7 kg de toque não vai soltar mesmo que o variador estoura ela trava a correia aberta no caso aqui ó os roletes aqui pessoal não existem mais ó bom então ele poderia ter travado aberto se ela tivesse presa certinha olha só o bo disso aqui pessoal e olha o bo a título de curiosidade aí tá isso é preço meu não é preço de internet tá variador na faixa dos 350 reais correia 200 conto uma secundária para fazer parte de cima aqui dá um tapa vai mais seus 300 é cacetada aí você pega um virabrequim é mil duzentos reais a peça genuína mil duzentos reais um virabrequim genuíno da afra genuíno mil duzentos reais mais a mão de obra falha de montagem porque não solta se tiver torqueado pode quebrar qualquer coisa lá dentro da faixa não vai soltar já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso segundo variador falta de manutenção deve ter em algum momento já tava folgado com muita folga o eixo do variador para ter ocasionado esse bo aqui o miolo desses variadores original com o tempo ele estoura realmente a carcaça sai de vários vídeos mostrando carcaça de city class aí de variador que solta o miolo mas a ponto de estourar um virabrequim para perder desse jeito aqui é montagem errada não tem não só montagem soltou parafuso em algum momento por mais que o variador história a correia vai travar ou vai estourar correia mas o variador já peguei várias city class aqui com correia estourada por exemplo o variador tava lá face fixa tava lá montada não tava solta é desse jeito estourada que vocês estavam vendo aqui é miolo de alumínio é o alumínio que foi comendo ali em cima muito forte a pontinha destruir a peça bom isso serve de alerta para você proprietário dessa qualquer outro vai se atrever a fazer manutenção dentro de casa compra ferramenta correta pega informação na internet pega o manual e veja lá no manual como que você tem que quanto você tem que mandar para é de torque qual é o aperto qual é o óleo blá 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 etc e tal porque rapaziada não tomar um prejuízo desse aqui de basicamente metade do valor da moto dessa moto dessa beira aí entre cinco a oito mil reais uma motinha dessa poxa prejuízo demais três com três pontos por aí porra por causa de montagem errada não pode deixar o pessoal atenção muito cuidado porque pode acontecer tá tão muito cuidado aí para vocês não terem esse prejuízo tá chegado azulou metal bom o vídeo que eu ia falar era mais isso aqui curiosidade quem tiver achando aí que eu tô enrolando preço e olha que eu sou nem sou caro de mão de obra de pelo menos dos mecânicos que trabalham que eu conheço e sua amigo eu tenho quase certeza que eu sou mais barato é peça peça já é cara difícil de conseguir foi montou errado prejuízo então atenção muita atenção para não dar ruim tá certo aquele salto se inscreve no canal abraço quando tiver pronto aí a motinha vou mostrando para vocês